E por isso aqui, então, né? Alô STPS, alô Prazeiro Alô Piedade, Cadeias Tamo junto, é nóis, hein? Alô Zona Sul Alô Zona Sul, Zona Oeste, Zona Oeste Pra ligar, tamo junto Alô STPS Tamo junto, hein? É nóis, vem perdendo velho Alô Peixinho É nóis, é nóis Se liga Se liga, eu vou trabalhar Artura Arruda É nóis, é nóis, é nóis É nóis Se liga, o mar Fule Mas o meu bom e voltou É ruim, não tá ligado O Marcos P E quem sai que tá rolando Nosso bom e voltou É ruim, não tá ligado O Marcos P E quem sai que tá rolando Nosso bom e voltou É ruim, não é o que forcarece O cara é ruim, não é o que forcarece O Marcos P O Marcos P O Marcos P É ruim, não é o que forcarece O Marcos P É ruim, não é o que forcarece O Marcos P É ruim, não é o que forcarec O Marcos P É ruim, não é o que forcarece É ruim, não é o que forcarec Música A louki sempre UPC Pisso É bacote ver Suprise figura é Vai, vai, vai No PC PC É bacote ver Suprise figura é A louco A nós a nós A nós No centro